É muito comum, na conversa com os gestores, quando eu visito as organizações, ouvir a seguinte frase Gilberto, as pessoas sabem o que elas precisam fazer, elas só não fazem. Isso significa que a pessoa que diz isso ainda não percebeu uma coisa. Existe um verdadeiro abismo entre saber e fazer. E eu quero bater um papo sobre esse abismo e explicar por que que muitas vezes, bilhões de reais, todos os anos, que são investidos em treinamentos, em programas de capacitação, não geram os resultados esperados. Uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que são bilhões de dólares, todos os anos, jogados no lixo. Exatamente por não levar em consideração a jornada que existe entre informação e competência. Este é, inclusive, o tema da nossa publicidade, que agrega valor dentro da revista Harvard Business Review, HBR, aqui do Brasil. Nós temos, neste mês de junho, na revista do mês de junho aqui, uma publicidade em que nós estamos aqui falando sobre esse tema. Se você depois quiser dar uma olhadinha também na revista e aprofundar o tema aí pra você. Mas vamos lá. O que que acontece? O primeiro grande passo é a informação. É as pessoas terem informações sobre o que elas precisam fazer. Aí muitos professores falam, Gilberto, eu já expliquei pras pessoas o que que elas precisam fazer. Legal! Essa é a primeira parte. As pessoas terem informação. Uma vez que elas têm informação, elas podem transformar essa informação em conhecimento. Como é que a gente transforma informação em conhecimento? Quando você conecta a informação nova com alguma coisa que você já sabia, do tipo, ah, agora eu entendi. Esse, ah, agora eu entendi é, este novo se conectou com o antigo que já existia em mim. É quando uma pecinha, tipo de um Lego, vem e encaixa perfeitamente em todas as peças que já estavam encaixadas antes. Sim, você constrói conhecimento. A pessoa faz operações mentais. Ela pensa nos prós e nos contras. Ao analisar aquela informação, ao relacionar a nova informação com a antiga composição reservatória, o antigo reservatório, essa palavra que eu queria lembrar, o antigo reservatório de informações que ela possui, ela cria conhecimento. E aí ela vai desenvolver uma capacidade abstrata. O que é capacidade abstrata? É quando você pega o conhecimento que você tem e você já é capaz de, na sua mente, criar um plano de ação, uma estrutura de como aplicar o que você acabou de aprender. Aqui, geralmente, tem uma armadilha. Por quê? Porque as pessoas acham o seguinte, agora que eu já sei o que eu tenho que fazer, já conheço o passo a passo, já tenho a estrutura do que tenho que fazer, eu sei fazer. Mas não é verdade. Porque saber fazer requer aplicação prática, ter vivido outras experiências. O fato da pessoa, às vezes, realizar um curso e aprender o passo a passo do que ela tem que fazer, dá pra ela a sensação que ela já sabe. Mas o que ela tem até esse momento é apenas a capacidade abstrata. E ela pode transformar essa capacidade abstrata em uma capacidade tangível. Como que ela faz isso? Ela precisa fazer simulações, ela precisa experimentar. Nos nossos programas, por exemplo, dentro da formação em gestão contemporânea, ao longo dos nove módulos, todos os módulos, as pessoas trabalham com simulações em cima das situações reais que elas estão vivendo nas organizações delas. Nós não trabalhamos com casos ou cases de empresas gigantes fora do Brasil. Nós pegamos a situação real que as pessoas estão vivendo nas suas organizações, trazemos pra mesa e aplicamos as ferramentas que estamos aprendendo. Porque assim, ao aplicar em uma simulação o mais próximo possível da realidade, começa a desenvolver a capacidade tangível. E uma vez que ela desenvolve a capacidade tangível, gera dentro dela diversos insights. Ela vê, poxa, esse aspecto aqui é muito importante, eu tenho que dar mais atenção, poxa, isso aqui que eu achava que era tão importante, no final eu acabei nem usando. Ela começa a entender melhor o que vai fazer mais diferença de fato na realidade dela. Aí ela vai pra aplicar a aplicação real, dentro da realidade dela. E ela desenvolve aí o início da competência. Quanto mais ela aplica na realidade dela, quanto mais vezes ela roda esse conhecimento, ela vai melhorando o processo e vai se tornando cada vez mais competente. Analisa comigo, uma empresa que vai lá e dá uma palestra pros seus colaboradores, o que que ela oferece? Apenas informação. Se o palestrante for muito bom de ajudar as pessoas a conectarem isso que está sendo dito com tudo que elas já sabem, vai gerar no máximo conhecimento. Se ele for fantástico, ele vai conseguir fazer com que as pessoas saiam de lá com um plano de ação na cabeça dela. Vai ter capacidade, mas é apenas o início da capacidade, porque a gente está falando ainda de uma capacidade abstrata. Agora, se houver simulação, e aí geralmente isso vai acontecer dentro de workshops, de seminários, dentro de cursos, com um método em que as pessoas em sala, vão praticar a simulação real daquilo que elas estão aprendendo, elas vão desenvolver as capacidades tangíveis. Mas é só quando a pessoa vai pra prática real da sua organização. E lá, de repente, ela tem a oportunidade de ter um processo de coaching, de tutoria, que a ajude, de fato, a aplicar aquilo na sua realidade, é que ela desenvolve as competências. É por isso que na nossa formação em gestão contemporânea, nós dedicamos tanta atenção ao nosso método em cumprir toda essa jornada. Porque o nosso grande objetivo é ajudar as pessoas a se tornarem capazes e competentes naquilo que elas estão aprendendo. E na sua organização? Faço uma avaliação com você. Geralmente, os programas de capacitação consideram todas essas fases, porque quando se espera resultados extraordinários, precisamos de pessoas altamente preparadas, altamente competentes. Preciso criar as condições para que as pessoas desenvolvam a competência. Portanto, você acabou de descobrir que não importa saber, é importante já ter praticado o fazer várias vezes, a ponto desse fazer acontecer naturalmente. Para você fazer, é preciso saber, mas saber não garante o fazer. Até quarta-feira que vem. E lembre-se, se não estiver inscrito, se inscreva imediatamente no canal, clica no sininho para você receber em primeira mão cada nova postagem que fizermos. Quarta, te espero aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.